Estamos em Póvoa de Castorinhos, onde há um senhor... Ah! O senhor... Renato Aliança. Renato Aliança. O senhor Renato Aliança aparentemente descobriu um míssil... Aparentemente não, eu descobri um míssil. Descobriu um míssil nuclear? Descobri um míssil nuclear. Bom, isto é uma notícia chocante. Como é que vem parar aqui um míssil a Póvoa de Castorinhos? Como foi cá parar, não sei. Sei onde é que o encontrei. Penso que a Brigada de Minas e Armadilhas já estará a encaminhar-se para o local. Mas, no entanto, nós vamos ter o exclusivo. Vamos ver em primeira mão este míssil descoberto pelo senhor... Renato Aliança. Renato Aliança. Vai então... Renato Aliança. Vai então mostrar-nos onde está o míssil nuclear. Claro, vamos embora. Vamos. Ok. Bora, bora. Bora. O terreno aqui é um bocadinho agreste. Bora! 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 Tá quase! Bora! Bora! Tá quase! Bora! 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 Bom, estamos a aproximar-nos do local onde estará então o um míssil, um míssil descoberto por este senhor que aqui está... Renata Aliança! Renata Aliança! Exatamente! Renata Aliança! Levantam-se questões pertinentes sobre porque estará aqui nesta zona um míssil? Isso não sei! Encontrei-o! Está aqui? Onde é que está? Está ali! Está aqui! Isto é uma cenoura! Encontrei-o! 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 Encontrei-o!